Oi, esse é o Dados Críticos, eu sou o Teori e eu sempre quis achar um gerador de cidades e vilas pra usar nos meus RPGs de mesa, algo que fosse fácil de fazer, mas que também gerasse um resultado bacana, bonito. Eu encontrei um gerador gratuito que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, deixa eu trazer aqui pro site, que é o site do Wattabow. Eu já mostrei algumas ferramentas dele aqui, são ferramentas que você pode achar lá no it ponto que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado na descrição. Você pode gerar vilas como essa aqui em um clique só. Você pode entrar no site, clicar com o botão direito aqui, você vai ter as opções onde você pode gerar uma nova vila, você também pode, por exemplo, rerolar pra gerar automaticamente aquela vila que você tá fazendo. Você pode dar um nome pra ela se você quiser, mas ele já cria um nome automático de acordo com a população também que você pode rerolar novamente e ele vai modificar a vila aqui. Você também pode mudar os parâmetros do mapa, como o tamanho, a densidade de população aqui e cê vai ter água, cê vai ter um rio, uma costa, cê vai ser uma ilha, por exemplo, se eu marco ilha aqui, ele gera pra mim uma vila que fica dentro da ilha. Uma vila agora com um rio aqui, por exemplo, a gente tem um rio passando aqui no meio. Mais interessante ainda que você pode mostrar elevação, pode mostrar os campos e outras coisas e você ainda pode mostrar as árvores, né? Que eu particularmente gosto bastante, eu venho aqui e coloco algumas árvores, por exemplo, ele mostra aqui pra gente essas árvores e eu até posso vir aqui nas árvores também, mudar o tipo de árvores, né? Se eu quiser uma árvores mais simples aqui, ele vai fazer isso também, então cê pode modificar aí ao seu bel prazer. Tudo dentro desse gerador é modificável, cê pode personalizar os parâmetros desse mapa, principalmente se você vier aqui em style settings, onde você pode mudar aqui o estilo de cores de terreno, os estilos das casas, dos campos e da água e da floresta. Você pode clicar aqui também, mudar os estilos de outras coisas, como por exemplo, estilo de sombras, qual a cor que ela vai ter e pode personalizar do jeito que você quiser. Depois de tudo feito, você pode salvar esse seu mapa pra usar no seu RPG de mesa, aqui em permalink, que vai ser um link permanente, que toda vez que você clica, ele gera esse mesmo mapa, mas eu recomendo salvar como um desses três aqui. O PNG é um formato de imagem que você pode colocar no seu ou outros programas, o SVG é em vetor, né? Ele não perde a qualidade quando você estica e o Jason é um arquivo de informações que provavelmente você pode colocar ali dentro de outros programas do próprio Ataboo, como aquele visualizador em três D. Aqui embaixo, galera, a gente vai ter também algumas dicas de atalhos que você pode ler aqui, tá tudo em inglês, mas o Google Tradutor aqui mostra super rápido como utilizar isso aqui. E aqui alguns exemplos de estilos e comentários do do galera. Você pode ajudar também fazendo a doação, né? Dando suporte ao desenvolvedor, clicando nesse botão aqui. Agora, se você quer algo mais dentro de um cidade maior, que é uma vizinhança, por exemplo, ele tem outro gerador, que eu também vou deixar o link na descrição, que é o gerador de vizinhanças. É do próprio Ataboo também, é muito bacana e as funcionalidades são basicamente as mesmas. Você pode vir aqui e mudar tamanho e todas as outras coisas aqui, os parâmetros vão estar aqui pra você utilizar. Vocês podem ver aqui outros exemplos e na minha opinião, isso aqui tem resultados incríveis e que podem ser muito úteis no seu RPG. Se esse vídeo aqui te ajudou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também e considera se tornar um apoiador aqui ou lá na plataforma roxa onde você recebe os vídeos com antecedência de muitas outras ferramentas e dicas de RPG como essa aqui. Vou deixar outros dois vídeos na tela pra você assistir e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.